A Rezadeira Suas pernas foram feitas pra correr, neguinho, então vai Degola, estirante, embola na raviola E traz, seus olhos foram feitos pra enxergar Toda vez que uma mina passou Sua boca foi feita pra chavegar, então vai E traz, porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão Suas chinelas sem cordão Sua favela, seu colchão Sua sequela, podridão Seu caderno sem lição Sua rapeira nos busão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga dos seus irmãos Sua comemoração Seu boot bonitão Seu futebol de salão Sua garra pela função Sua marra, sua perguição São Paulo, levanta a mão Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira 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 Compra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz Tem que ter um dia Reza de anjos te buscando Vagabundo vai morrer Vai brincar Vai o que? Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger Ele ouvi também ela chorando no seu sangue Gritando um tal senhor Cantando alto e claro aquele bonito louvor Encarando seu espírito ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa se puder E eu vi seu corpo tremendo com seu coração parado Uma lágrima escorrendo com seu olho fechado O povo todo olhando extasiado E cada uma das câmeras bifando pro segredo ser guardado A Rezadeira parou de cantar Pra você sorrir os rádios voltaram pro céu Então seu olho se abriu E eu chorei testemunhando com vocês São Paulo Canta a última vez Vagabundo vai o pé Vai o pé Diz ae Quero ouvir Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger Existe a Rezadeira 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 Vai A Rezadeira Vai Rezadeira 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 Vai Vagabundo vai correr Vai lindar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger Existe a Rezadeira E a Rezadeira 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 Vai Rezadeira 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 Obrigado.